Então Havana, tem um... Ah, acabou de blink mesmo, foda-se. Se esse Horus for bom, fodeu. Fazer o olhinho da jungle. Que botinha. Aposta, aqui é um mole. Tem herói do sexo, velho. Tô perrado isso aí. E o Bidão do Fenrir? Mostra o Mocota quando jogo com ele. E aí, Uri, você tá bom? Bidão do Fenrir. Contra um Sun Kong é meio improvável dar um pentakill. Nossa, sabe o de aqui mesmo? Não, assim mesmo, foda-se. Deu pra jogar bem? Ele é bom de suporte. Isso não é legal, hein? Não é legal enfrentar um cara bom de suporte. Não é legal enfrentar o olho que tudo vê de Apolo também, porque ele vê tudo. Primeiro que eu vejo esse skin aqui. Ah, eu tinha que ter evento de Tubarão também, né, velho? Pra combinar com o Odinzinho. Tubarão com Tubarão. Eu falo aí, Brothers SO-12. Tamo junto. Tá duro com uma piranha do Manguito. Ih, é. Eu fui dar o Sun no cara e o cara caiu no portal. Ah, é legal. Eu fui dar o Sun no cara e o cara caiu no portal. Ele morre? Mais uma doizinha? Ih, Jhony. Não estou na mão, não estou na mão. Ele morre? Mais uma doizinha? Não morre porra nenhuma Morre sim, ele pega assistência safe Rajinhozinho, eu não gosto de jogar contra Rajin quando estou de jungle Essas aqui não tem barulhos legais de se eu ouvir Eu não curti pelo menos Qual build se faz em Fenrir? Será que eu faço um Fenrir crítico? Fazer de crítico, foda-se Stand and Cutting, Wind Demon, essas porra A última vez que fiz Fenrir de Crude deu bom pra caralho Mas eu fiquei muito fidado Pro GFD, só que é roubado né O cara da furra é foda, filho da furra Foda-se aqui Está muito desincronizado nos básicos parece Está esquisito isso devia Esta é onde eu esconder minhas ferramentas Enfimidos encontrados Enfimidos encontrados Enfimidos encontrados Foda-se Nossa, o Odin sentou Boa não, tem dois caras full life Gostaram de pegar aquelas waves ali Aquelas não Aquelas waves Não estão nas ruas Não são cinza É queria que venham Muito bem, no catágio de mim Viado Prova Ae Ah! Mano, o Sun Kong ficou muito low life do nada, velho. O que que? Ainda bem que o Havana é hold dele. Caralho, velho. Foi muito oleatório o Sun Kong estar low life. Eu achei que ele estava full life por causa que, né, ele acabou de ultar e tal. Ele levou um tiro da torre, se não me engano. Nossa, na hora que o meu despejei acabou eu falei assim... Por que eu estou poupando minha 3 se eu vou fazer ataque básico? Não faz muito sentido. Tomei um Thunder na cara do nada, velho. Não, não. Ele está piscando, velho. Que porra é essa? Caralho, errei meu Brutalizer. Caralho, errei meu Brutalizer. Caralho, errei meu Brutalizer. Minha força está sob ataca. Caralho, errei meu Brutalizer. Quero farmar... 400 de gold. Só que eu estou com pouca mana, então não sei se vai dar para farmar tudo isso. Estou com mais ou menos com o Havana, pelo menos. Será que ele tem ult, aquele Sun Kong? Deve ter, né? Sempre vou cantar Sun Kong, mas Sun Kong tem ult. Não tem nada. Eu não gostei do barulho dos bases dessa skin, velho. Nunca tinha reparado Sun, só que achei meio merda. O inimigo janela a destaque, o inimigo janela a destaque, o inimigo janela a destaque. O Sharch está calado. O Sharch está concentrado na gameplay aqui. Uau! Gameplay. E, o Odin morre? Morreu. Pô, não foi que ele pegou uma wave inteira naquela solo, velho. Isso é um Kong mais ganancioso Ele só morreu porque eu estou na wave em vez de eu estar para dentro da torre dele Porque eu soube que ele não acertou o puxão Gananciosinho, safado Melhorzinho para o Fenrir? Não, acho o Fenrir melhor de Angle Para mim o melhor de Angle hoje em dia seria o 7 Ah, Nemesis A Nemesis é muito boa, eu só não bando ela porque o Nego não pega com tanta frequência Só back é só batalha contra o backcamp, 3 horas eu vou fazendo backcamp Enemies incoming left! Enemies in the left jungle! Ah, porra! Ah, Nemesis! Oh! 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 Ah! 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 O meu nome é o meu nome! 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 Filha da puta, cara! Caralho, esse Raijin roubou na minha cara duro o bagulho que eu estava roubando! É legal jogar mais vezes com ele! Eu não jogo tanto porque late game ele decai pra caralho! Aí tipo, tem um jogo que literalmente eu estou com 10 barra 0! Aí chega late game quando eu estou com uma build normal, né? A build de penetração e defesa. E os caras só ganham de mim, porque eu sou um fan here! Não consigo matar todo mundo late game! Só que com a build de crítico... Da hora até chegar late game! Outro! Vamos lá! A Javiazeiro de cada êtes? Favei tanto... atori todos quê! Há uma有沒有! Haria de batir! Eu não estou sozinha com essa desgraça aqui não. Esse é o segundo ativo. Quanto que é a rage? Cara pra caralho, pra caralho. Uma porra menor. Não foi muito bem angulada se a ideia era gankar porque foi muito recuada. Top 10 backs perfeitos porque eu dei back e é assim que eu fechei minha rage. Se eu usar o escudo é só o Alkwang invisível esperar? Fala isso para uma anemis de Arondite que está comendo o seu cu. A anemis é muito forte neste game, muito forte mesmo. O Alkwang não tanca. A não ser se a anemis usar o escudo dela de jeito idiota. Se a anemis usar o escudo dela de jeito idiota o Alkwang ganha trocação, senão o Alkwang destrói ela. Que prostituta! Ah, mas ele preferiu gastar o blink do que a ult dele. Cuidado que agora não tem Gol de Fury Up, então está beleza querendo vir para cá. Ah, como essa ult não pegou nele, velho? Ah, Sander. Mano, eu estou cansado dessa meta de Sander no suporte. Todo jogo que eu estou jogando leva um Sander na boca. Todas as partidas, velho. Toda partida leva um Sander na boca nessa caralha. Sander no suporte. Veio que, Pau Grifinna-3 não. Antigamente, quando ele lançou, acho que ele colocava. Mas hoje em dia ele não toca mais, não. Caralho, velho. Puxa o cara, infeliz. Mamou Mamaste O Tachimurravana roubou isso aqui E aí roubou essas duas coisas aqui ainda por cima Morreu pra torre? Tá saindo ainda, exatamente Não deu o que pra ninguém Avalan tá no speed dele Tem que ir na cara Apolo, não morreu nenhuma vez até agora O que é o regime da Churiken mais usada? O item tem tudo, tem Pen, Attack Speed, Poder, Movement Speed O item é Broken Tá gerável entrar cá agora Não tem puxão aqui, não souberto Se tivesse era um build em E aí O que é isso? Eu sou muito bom, filha da puta! Vai tomar no cu? Dive aqui, dive, band ruim. Passei a piroca neles agora. Nós vamos ter um tempo tão bom, filha da puta! Mano, eu fiquei até sem esperar uns segundos, velho. Na moral, caralho! Os caras vindo, vindo, não paravam de vir, Senhor Deus! O que é isso? 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 o ferro do capetudo. Eles tem muito healing lá? Eles tem um healing do Sun com o console item, o Havana se cura na 3, o Horus cura, vou ter como é desse daqui, ó, foda-se. Ó, usou Aegis. Aegis Apollo. O enemy do Kong? O cara tá full power, mano. Eu não sei se eu tenho que fazer mais crítico, vendo... Eu faço mais crítico? Deixa eu fazer esse daqui, pô deus. Eu acho que eu matava o Havana, mas essa desgraça, esse reagente chegou pela parede e me fodeu a gente. Ih, sentou. Usou voltar na hora errada. Usa o portal do Jans no chão. Confie no seu potencial. Vai dar certo. Roubaram minha jungle. Roubaram minha jungle. Roubaram minha jungle ali. Eu tô comendo o raizinho, velho. Eu não tô salvo, velho. Eu não tô salvo, velho. Estou todo em cooldown rapaziada Morri Bluestone do caralho Mamou Mamou inteiro Glubi glubi Morri Quem decidiu isso Mano vou fazer esse jogo aqui Que eu estou 2x3 Ah mano o time dos caras está mais forte conosco Esse é a Paulinha aqui A Paulinha é muito safe É muito safe Como o Paulinho é tão safe Ele sai voando Ele sai voando Sai voando Ele sai voando É alguma forma de aprender build? Mano quanto mais você jogar e mais você buildar Mais você vai ter a ideia de como funciona Tá ligado? Vou ter que fazer um anti-criste não vou por causa do Apollo? Anti-healing eu já tenho Não é um F6 não porra Eu estou fudadaço Não vou carregar esse Thruke não Eu estou fudadaço Não vou carregar esse Thruke não Mas estou fudadaço Mata esse cara Eu de roi Mano Raijin gastando escape Escaping Mano O padrão tem o early game Por exemplo o Django faz o Speed O Equipe Blue vai para o Mid O ADC faz o Red E vai para a lane E depois é cada partida cada partida Cadê lá? Já é massa Eles não erram essa porra aí Ah, perdi meu Speed Não Que cone rápido do caralho velho Que porra é essa? Ah, ele deu o B filha da puta Que ódio que aquele Raijin deu back bem ali velho Ninguém viu o que? Eu errei alguma coisa? Objeção moral Em picar araca e gritar fogo left de cabeça Não sei, eu não jogo de araca Cuidado Ah mano, vocês não vão querer jogar não time Vocês estão só dando o cu mano Ninguém me ajuda em nada Ninguém faz nada Que sapou desse jogo Puta logo meu Ruizinho de Deus Se você não lutar vai dar merda Para quem faz Olha esse Raijin velho Se não sou eu que vaneiro Ninguém vaneiro Tá ligado? O Paulinho errou a última Uh, tá logo filho de puta Clica quatro Rui É só o Taki Você mata todo mundo nessa porra Mano, eu tô batendo todo mundo nessa porra Mas meu time não quer bater em ninguém Tomar no cu O Raijin dentro da nossa torre Cara Eu vou perder esse jogo Por culpa do que meu time não consegue acompanhar O que eu faço com um V5 de Fenrir? Esse é onde eu vou esconder minhas torres Os caras estão querendo levar a torre da esquerda Pode antecipar? Estou dirigindo meu carro Enemios encontrados Eu vou atacar breu Que ele é inúmero Com um grande Um grande Pega essa puta da Augusta Sim Pega essa puta da Augusta Pega essa puta da Augusta Enemios encontrados Pega essa puta da Augusta Pega essa puta da Augusta De fogo meu carro, estou dirigindo meu carro, pior que agora tem um wave de fogo, né? Caralho, olha a cara do Fenrir que veio Troca bota pelo quê? Defesa, bolha, mais crítico, mais poder A polo sempre der, só que estou sem skill Uuuuuh, uuuuh Ai, pegou essa bolinha na minha cara Olha esse cara dando o dash e mata esse filho da puta, pelo amor de Deus Perdemos Ele marcou um cara dando o back? O que foi isso? Nossa senhora Da B, banda de prostituta Olha, perdemos Olha lá, olha o batalhão Meu Deus, onde está apanhando? Meu Deus É o apocalipse, velho Ah mano, o Rayjin pegou bem na pontinha a ultima ult dele, velho Agora o Fire é dele, se fuder A gente não podia fightar há muito tempo, né? A gente tem que fightar, tipo Roubou Roubou nada, o cara está sozinho Você não está matando para o porro do Fire, não? Usa uma 2, meu princeso Ele garantiu o Fire ainda, é F F F demais O Oros vai voltar aqui e a gente vai perder o jogo, é isso Dirigindo meu carro Algum Um A gente vai ter uma A gente vai morrer Não Perdeu Um Terceiro A gente vai escapar Ah, velho, eu tentei, velho Tentei Ah, tentei muito. Mais GG. Minha parte eu fiz.